Por que ninguém mora lá? Porque os egípcios acreditam que do outro lado do rio é morada dos mortos. Credo, meu pai vai levar minha mãe pra ficar com as múmias. É o lugar mais seguro que tem. Ainda mais agora que suspenderam a construção das tumbas até o rio nascer. Se nascer um bebê menino, como é que vai ser? Minha mãe não vai conseguir esconder meu irmãozinho por muito tempo, vai? Alguém aí? É o Jonas. Tá tudo bem com você? Uhum. Shalom, Sarah. Shalom. Onde é que tá teu pai, Ezequiel? Vou levar minha mãe pra aquele lugar horrível onde tem múmias. A Sarah ficou pra cuidar de mim e do meu irmão. Ela pode cuidar de você também. O que é isso, Ezequiel? Deixa. Não tem importância. As costas dele, ele tá todo machucado. Vem ver. Não, gente. Não tem necessidade. Já vai cicatrizar. Eu posso dar uma olhada? Nossa, que horror, Jonas. O que fizeram com você? Olha, eu acho melhor ir embora. Essas feridas podem infeccionar. Mas, Ezequiel, veja se sua mãe tem panos limpos e ervas pra fazer em plastros. Ezequiel, veja se sua mãe tem panos limpos e ervas pra fazer em plastros. Ezequiel, veja se sua mãe tem panos limpos e ervas pra fazer em plastros.